Boa tarde Jeremoabu, vê só Aproveitando a oportunidade estou aqui na casa do nosso prefeito, do nosso gestor aí para apresentar as informações e especulações da população da qual o gestor estava com coronavírus e internado em UTI em Aracaju Pronto, pois bem, estou aqui presente com ele Ele vai falar um pouco qual foi o real motivo em que ele estava em Aracaju E aí eu passo a palavra para o senhor prefeito Boa tarde Fernando, boa tarde população do nosso município de Jeremoabu Estou aqui, aqui o amigo de vocês, Delido Baloma, para prestar um grande esclarecimento E dizer a vocês que eu estava em Aracaju Fui em Aracaju no sábado, sim para ver meu problema de saúde Eu também tenho um problema transplantar, todo mundo sabe que eu tenho dois transplantes renais Então isso eu fui em Aracaju, porque eu estava com problema dos canais dentários E junto ao doutor Alan, ele me fez uma revisão E eu estaria com alguma pontinha de febre Mas não que fosse do coronavírus, e sim que fosse, que isso é uma doença que está aí no Brasil e no mundo Mas eu fui cuidar da minha saúde Primeiro eu tenho um plano de saúde E eu fui atrás procurar as minhas melhoras da minha saúde Só que quando eu estava lá, eu aproveitei e fiz o diagnóstico Diagnóstico hoje, que até hoje não constatou nada Cheguei lá no sábado à noite, no domingo, eu estava bem Como me liberaram ontem Sem nenhum relatório médico Porque os resultados não tinham saído ainda Então estou muito bem, firme e forte Orando a Deus, a São João Batista, a Santa Terezinha, a Nossa Senhora das Cadeiras Que não dê força para combater esse vírus Não para gerar fofoca que Dery estava internado em UTI De maneira alguma do mundo, Dery estava procurando melhoras na saúde dele Melhoras para ter força, para cuidar melhor desse povo de Jeremuabo Muito obrigado a todos É isso aí gente, então graças a Deus Estamos aqui com ele e ele está super bem Vamos aguardar aí os exames, os resultados Mas até lá, sem a especulação de que o nosso prefeito De que o gestor, o prefeito de Jeremuabo Estaria internado na UTI de Aracaju Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em casa